E agora este empolgado vai terminar com o Dorsal 159 e a Luís Oliveira do grupo Desperdido de Sorense. Temos a chegada também do João Amaral do Xarém, que é segundo. E agora o terceiro, uma grande salva-taulas também para ele. E o Henrique Jesus do time Vai Calgar Specialized, Tecnia Marina e Globo.